Um dia aí tem ação, tem uma ação que vem encantando crianças que fazem tratamento contra o câncer. Voluntários confeccionam touquinhas e perucas de um jeito todo especial. Veja na reportagem. Há quase dois anos, o Enzo, que tem sete, foi diagnosticado com câncer na costela. O garoto passou por cirurgia para retirada do tumor, fez quimioterapia e há pelo menos cinco meses passa por manutenção. É um buraco negro, porque quando eu levei ele ao hospital e me pediram a tomografia e saiu na tomografia que ele estava com câncer de quatro centímetros para mim, a única coisa que vem na cabeça da gente que é mãe é vou ferder ele. Hoje ele está assim, saudável e brincando com os amigos que encontra durante as consultas de acompanhamento que faz no Grendak em Jundiaí. Ele se superou e me superou também, porque eu chorava muitas vezes perto dele e ele falava para mim, não mãe, fica em paz, por que você está chorando? Porque eu vou ser curado. A Paula é mãe da Luísa, de nove anos. Nós mostramos a menina ainda em tratamento no Grendak. Ela foi diagnosticada com leucemia, fez quimioterapia e não precisou fazer transplante de medula. No rosto já está estampada a felicidade em ver a filha se recuperar. Deu tudo certo, estamos aí. Ainda tem o tratamento, que são dois anos e meio, né? Aí agora, em janeiro, a gente entrou na manutenção e as coisas estão mais tranquilos. Aí a gente faz quimioterapia duas vezes no mês, ela voltou para a escola. Durante essa visita ao hospital para o acompanhamento de rotina, Luísa e Enzo encontraram com as voluntárias da Fios Encantados, uma ONG sem fins lucrativos que confecciona tocas de lã com temas de personagens, como super-heróis e princesas. O cabelo dele já cresceu, inclusive já está até com um corte todo moderno. Mesmo assim, ele fez questão de colher uma touca do Batman. Vou experimentar, se servir ou não, do mesmo jeito vou pegar. E mesmo com toda a timidez, a Luísa também quis ganhar o presente. Para a diretora do hospital, a ação dos voluntários é de extrema importância, tanto para as famílias quanto para a instituição, que sobrevive praticamente de doações e de trabalhos como os dessa ONG. Para nós representa alguma coisa de excelência para que a gente consiga continuar com esse tratamento que é feito aqui. Uma vez que os recursos vindos do poder público são muito pequenos, e a gente depende, depende muito da comunidade que ajuda. E tudo começa nesta oficina. São cerca de 60 voluntários por semana, que produzem aproximadamente 500 tocas por mês, que são entregues para crianças de todo o estado de São Paulo e também para outros estados do país. Nós percorremos já 13 cidades, andamos mais de 3 mil quilômetros. Isso para nós é gratificante demais e faz com que cada vez mais a gente tenha o desejo de que isso não pare, né? Que a gente consiga atender todas as cidades que estão pedindo aí para nós. Entre os voluntários do projeto está este casal. A dona Ida tem 88 anos e o seu Cláudio, 91. Você pensa que a idade é uma barreira? De jeito nenhum, a vontade de ajudar só aumenta. Nada mais feliz do que ver uma criança com alegria, sorrir. A nossa satisfação é imensa. Dá vontade de ter todo dia a oficina, mas não tem. É só uma vez por semana. Tá a dor, a germania. Tá a dor deatma? Me lhm Pazgale